O que é o Senhor? Qual que é o tema deste encontro aqui nesta noite? Qual que é o tema? Obedecer ou... Será que você já escolheu? Quem você tem escolhido? Quero convidar você a estar de pé. Quantos louvores aí maravilhosos que ouvimos. Eu sei que... Assim como essa palavra trazida através dessa ensinação... Deus também tem uma palavra rema para o seu coração nesta noite. Aquilo que Ele tem também colocado no nosso coração. Segundo Samuel, capítulo 6... Enquanto você vai encontrando aí... Eu quero dizer para vocês que... Eu amo estar com vocês. Eu amo meu pastor Alex Dias. Nós amamos muito, mas o coração mesmo... O pessoal da igreja está cobrando o pastor... Quando é que o pastor Alex vai voltar? Mas é o pastor Dias. A gente tem que dar um jeito de agendar o quanto antes. Porque é um pastor que tem abençoado muito o nosso ministério. E nos inspiramos muito no pastor Alex. Sabemos que Deus tem ousado muito nesses últimos dias, nesse tempo, para essa geração. Quem encontrou, não é glória a Deus. Quem não encontrou, diga misericórdia. Aleluia. Segundo Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 1, nos diz assim a palavra do Senhor. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em um número de 30 mil. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá. Para levar-lhe de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome. O nome do Senhor dos exércitos que se assenta acima dos querubins. Versículo 3. O que é que diz aí? Deus era a arca de Deus e a levaram da cará de Aminadá. 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 Da casa de Aminadá, que estava no outeiro. E a Iô ia diante da arca. Davi, toda a casa de Israel, alegrava-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos. De pau de faia, com arpas, com salteiros, com tamborins, com pandeiros e com... Versículo 6. Eu gosto muito da tradução, porque os bois tropeçaram. Fala comigo, porque os bois... Tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra o Uzá. E Deus o feriu ali, por esta irreverência. E morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompeu contra o Uzá. E chamou aquele lugar, Pérez Uzá, até o dia de hoje. Entendeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, Como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas a fez levar a casa de quem? Obed-edom, o Geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Geteu. Quanto tempo? Três meses. E o Senhor o abençoou em toda a sua casa. No versículo 12 ainda diz assim. Então avisaram a Davi, dizendo, O Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem por amor a arca de Deus. Foi pois Davi, e com alegria, fez subir a arca de Deus, da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. No versículo 13 diz, Sucedeu o quê? Quantos que levavam a arca do Senhor tinham dado quantos passos? Três. O que eles faziam? Sacrificavam dois carneiros levados. Sacrificavam ele, dois carneiros levados. Davi dançava com todas as suas forças. Eu quero que você preste muita atenção nisso aqui. Davi dançava com todas as suas forças. Continuam vocês? Diante do Senhor. Estava cingido de uma estola sacerdotal de um menú. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo, e ao som de trombetas. Podem nos assentar glorificando ao Senhor? Eu quero chamar a sua atenção a este título aqui. Obedecer ou sacrificar. O meu tema, está bem de acordo com este também, é este, Levitas ou pois? Quem somos nós? Fala comigo, Levitas ou pois? Quem somos nós? Eu quero que você dê um putucão santo na pessoa que está perto de você, e já comece a perguntar para essa pessoa aí, você é levita, ou você é boi? Eu amo a história de Davi, irmãos. Eu acho que vocês estão percebendo, mas eu não só prego sobre Davi, não. A última vez que eu estive aqui, eu trouxe uma palavra sobre Davi, também. Mas este tema mexeu muito no meu coração, e eu sei que o Senhor quer trazer um aprendizado a cada um que está aqui hoje. E se você estiver atento a esta palavra, eu tenho certeza que a sua vida irá mudar. E você irá começar a colher muitos frutos a partir desta noite. se você estiver atento a voz do Senhor aqui neste lugar. Amém! Nós iremos aprender hoje, através deste tema Levitas ou pois? Quem somos nós? Nós iremos aprender a dimensão que é servir ao Senhor, e tudo o que implica este serviço a Ele. Aleluia! Aleluia! Obedecer ou sacrificar. Se nós olharmos aqui, podemos substituir Levitas ou pois? Meu Deus! Talvez você possa até pensar, o pastor vai escolher uma dessas aí, uma dessas alternativas, obedecer ou sacrificar. Vamos ver o que vai acontecer então. Davi estava num momento crucial da sua vida. Ele já havia sido ungido rei de Israel, reconhecido já como rei de Israel. Só que Davi tomou a maior e melhor decisão que Davi poderia tomar. Ele não poderia reinar sobre Jerusalém e as outras cidades, se a arca do Senhor não estivesse ali naquela cidade. Davi reconheceu uma coisa, para eu obter sucesso na minha vida, para eu ter vitória na minha vida, eu preciso trazer a presença do Senhor, comigo. Não interessa o que eu já aprendi ou não. Lema na passão de covasseira, se eu quero uma liderança de vitória, se eu quero servir ao Senhor e fazer a diferença, eu preciso trazer a presença do Senhor comigo. Davi tomou a decisão certa. Eu preciso trazer a arca do Senhor de volta a Jerusalém. Porque a arca do Senhor representava a vitória do povo de Israel. Dá um conto com santo na pessoa que está perto de você, hein? E fala para essa pessoa, abençoada, é a presença de Deus na sua vida, que irá determinar as suas vitórias e conquistas. Se você está com a presença do Senhor, se a presença do Senhor está em você, eu tenho certeza de uma coisa, você pode chegar até mim e falar, pastor, eu tenho esse problema. Eu acredito que o Senhor vai te dar vitória em tudo isso. porque a presença do Senhor está na sua vida. E Davi sabia disso. Tem muitas pessoas que quando recebem uma posição de honra, já começam a aguardar os aplausos, já começam a aguardar o reconhecimento, a glória do homem, mas Davi não. No momento que ele poderia estar esperando o aplauso, mais do que isso, ele sabia que a presença de Deus era na vida dele. Ele decide então trazer a arca do Senhor para Jerusalém. E foi uma preparação muito linda. Aquela preparação durou o tempo, durou o trabalho. Imaginam que no dia anterior, até mesmo na noite anterior, dele sair em busca da arca, Davi nem conseguiu dormir direito, porque era o grande momento de Jerusalém. Era o grande momento da vida, da história de Davi. Ele andava para um lado e para o outro, está chegando a hora, daqui a pouco, daqui a pouco nós iremos resgatar a arca do nosso Deus, iremos trazer a arca de volta para Jerusalém. Davi escolheu os melhores bois. O primeiro é que está perto de você e fala isso. Davi escolheu os melhores bois. Aleluia! É pentecostal essa baixinha. É pentecostal. Né, Sátima? Davi escolheu os melhores bois. Davi escolheu um carro novo para trazer a arca para Jerusalém. E Davi sabia que a arca do Senhor não podia ser colocada em qualquer lugar, porque era mais do que especial. É a parte fundamental do seu reinado. E Davi prepara tudo então para trazer para Jerusalém a arca do Senhor. Acredito que Deus falou ao coração de Davi. Traga para Jerusalém a arca e Davi obedeceu vou trazer só que Davi falhou. vira para que está perto de você e diga isso Davi falhou. A intenção de Davi estava correta. A motivação de Davi também estava correta. mas a preparação de Davi estava errada. Se eu só olhar para essas três coisas você poderá ter êxito. Você pode ter sucesso em tudo aquilo que você está batalhando para receber. Em todo o projeto da sua vida. uma boa intenção uma melhor motivação e agora a questão é e a preparação? Eles colocam a arca sobre aquele carro de bois para aqueles bois da melhor coisa que aconteceu para eles. Estamos carregando a arca do Senhor. Imagina até que eles começam a andar agora de forma diferente porque toda a criação o Deus que eu sirvo olha é céu é até mesmo inferno olha é toda a natureza o adora toda a natureza o exalta toda a natureza o glorifica sejam animais remanar para tudo é como sejam homens eu sei que até mesmo as estrelas elas se prostam diante da soberania do nosso Deus eu imagino que para aqueles bois era algo muito especial remanar na paixão de covas porque eles estavam carregando a arca do Senhor que representava a presença do próprio Deus só que algo aconteceu eles estão lá caminhando carregando aquela arca remanar Deus olha para tudo aquilo ali e fala peraí tem alguma coisa errada aí meu Deus aleluia fala comigo quem que é isso quem que é isso quem que é isso eu vou ficar aqui assim para vocês verem o boi os bois estavam está ficando melhor um pé na frente foi o suficiente para aqueles bois caírem quando o Senhor falou pera espera aí que história é essa o que que estou vendo ali agora que está carregando a minha arca são bois onde estão os meus levitas onde estão os meus adoradores estão querendo colocar a minha presença agora em carro de bois qual foi o mandamento que eu dei para Moisés a arca deveria ser carregada no ombro dos meus levitas no ombro dos meus adoradores não em carros de bois ainda que esses carros fossem revestidos de ouro ou diamantes remanar para o seu Deus jamais irá trocar aos seus levitas por bois os bois tropeçaram é todo dia que você tropeçando aí sabe o que que eu vi eu vi o pezinho de Jeová a história é essa onde são os levitas te levita aqui nessa noite onde estão os levitas onde estão os meus adoradores onde estão levanto como as terem aquelas pessoas que querem carregar a minha presença em seus ombros que querem saber o valor o peso que a minha presença tem sobre as suas vidas a arca do Senhor não podia chegar em Jerusalém em cima de carros e boias o Zá tenta segurar morre fulminar imediatamente morre Davi entristece o seu coração a arca fica na casa de quem? fala comigo Obede Edom Obede Edom a arca fica na casa de quem? Obede Edom quanto tempo? três meses fala comigo três meses e Davi completamente abatido completamente triste porque não pôde trazer a arca do Senhor para Jerusalém eu quero que você dê um cutucão santo agora mas com vontade nessa pessoa diga para essa pessoa além dos olhos dessa pessoa maravilhosa e diga assim para essa pessoa olha aqui a arca do Senhor a presença do Senhor não se carrega de qualquer jeito não se carrega de qualquer maneira lá na Bajodecaia você precisa preparar a sua vida dia após dia manhã após manhã todo o tempo está com a sua vida no altar para que você carregue a presença de Deus contigo era o maior aprendizado para Davi Davi você pensa que a minha presença é especial mas eu quero dizer para você é muito mais do que você imagina a notícia chega a Davi Davi deixa eu contar para você o que está acontecendo com o Bé de Edom o Bé de Edom nesses três meses se for você entrar carregando essa presença na sua vida ou você em alguns lugares você entra dizendo que você é cristão que você é santo que você faz parte da igreja resgate ou recantar em uma navatura e na igreja a sembra de Deus peço para os povos ou em outros lugares você coloca a presença de lado você tem dado o valor necessário à presença de Deus meu Deus as pessoas que não reconhecerem o que é a presença de Deus as pessoas que pensam que estão carregando a presença de Deus mas estão vivendo uma vida de santidade uma vida de renúncia haverá um dia que poderão tropeçar assim como aqueles outros porque a presença de Deus é mais do que nós imaginamos é mais do que nós pensamos é até mesmo mais do que nós cultuamos é muito mais do que tudo isso que nós temos visto Davi decide trazer a arca para Jerusalém tentar trazer pela segunda vez algo começa a mudar na vida de Davi na primeira vez que Davi foi para Jerusalém Davi o rei Davi com as suas vestes reais chegou naquele lugar para trazer a arca para Jerusalém na segunda tentativa ele tirou as suas vestes reais Davi aprende uma lição muito grande naqueles três meses Deus não divide a glória dele com um homem é para a arca do Senhor vir para Jerusalém eu preciso renunciar a minha glória eu preciso renunciar tudo aquilo que eu penso que eu sou tudo aquilo que eu penso que eu tenho toda honra que me deram remanar bastante do reconhecimento que me deram recrita Davi chega para trazer a arca para Jerusalém pela segunda vez de uma forma diferente ele tirou as suas vestes reais o do cão santo você está pronto para tirar as suas vestes reais não é você que precisa ser aplaudido mas é você que precisa aplaudir a ele eu vejo a lâmina a lâmina não é você decantar é o anabatou que precisa de receber glória mas é você que tem que dar glória a ele não é cara Davi começa a aprender algo muito importante na sua vida a glória de Deus a presença de Deus é muito mais do que eu pensei como é que está o ombro como é que está o ombro como é que está o ombro como está o seu ombro está pronto para carregar a arca do Senhor e cantando eu não preciso ser reconhecido por ninguém por amandabachai porque quando a presença do Senhor quando nós estamos diante dessa glória você não consegue nem perceber você já chega sem o ar de mim Senhor eu sou tão pequeno Senhor eu sou nada remanabachão levanto como as a palavra diz recantaremos com os vinte e quatro anciões recantaremos a sua coroa e colocam a sua coroa diante do Senhor reconhecendo a majestade a autoridade a soberania de Deus eu quero dizer para você levanto cantaremos anabachão de caia começa a reconhecer a glória do Senhor começa a adorar o Senhor Ele vai te levar ao caminho da obediência ao caminho do sacrifício e você vai voltar para Jerusalém com a arca do Senhor Aleluia Aleluia Glória a Deus Davi ouviu o seu coração o Senhor dizendo eu quero a minha arca em Jerusalém Davi obedecendo eu vou trazer agora obediência obediência nos leva a arca obediência nos dá estratégia para trazer a arca mas outra lição Davi aprende para a arca voltar para Jerusalém terá que ser bom terá que ser bom terá que ser bom sacrifício sacrifício a cada seis passos no sétimo sacrificado eu quero dizer para você que o seu andar tem que ser em sacrifício de adoração ao Senhor em sacrifício de louvor a Ele todo o tempo da sua vida se você quer carregar essa arca com você quer carregar a presença do Senhor com você você tem que andar em sacrifício apresentando a sua vida como o maior sacrifício diante de Deus porque a palavra do Senhor diz que o coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza a cada dia prema na bata eu levanto com a estéria é você que precisa ser apresentado nesse altar no lugar de pós no lugar de carne no lugar de ovelhas é você o sacrifício na primeira vez estava muito fácil trazer a arca para Jerusalém vamos colocar o peso dela nos carros de pós vamos deixar os pós carregarem tem muitas pessoas pensando que a casa de Deus qualquer mulher arca do céu a qualquer coisa diga comigo mania não é tão sabe porquê? pergunta para mim porquê? porquê? porque essa presença mudou a minha vida eu sei do que eu estou falando às vezes nós podemos até mesmo chegar diante do altar cantar os nossos louvores às vezes nós nem paramos para perceber o que nós estamos cantando mas para aquelas pessoas que conhecem que sabem o que é a presença de Deus ele já entra assim como o salmista disse os sacros do Senhor com louvor com adoração e adoro adoro o Senhor com todo o coração aleluia aleluia dali chega em Jerusalém na casa de Edom esse momento para mim é um momento meu Deus pela primeira vez Albed Edom avistou o rei e ficou triste a vontade é falar olha fala que eu não estou em casa mas eu não posso mentir o que é que eu vou fazer o que é que eu inventei fazer alguma coisa nesse dia a comitiva do rei estava lá o rei estava se aproximando e agora imagina imagina o outro lado Albed Edom que em três meses teve a sua vida completamente transformada em três meses viu acontecer o que em toda a sua vida não havia acontecido ainda e alguém chegar na sua casa dizendo eu preciso tirar de você a arca do Senhor meu Jesus Davi tenta convencer Albed Edom de todo jeito posso de um jeito de orar com Deus Albed vamos conversar aqui eu sei que está aberto com muita sua casa com seu lugar Albed que casa é essa Albed que família é essa cadê aquela pessoa que estava enferma está aqui não está mais enferma desde o dia que a arca chegou na minha casa não existe mais enfermidade não existe mais pobreza não existe mais não existe mais divórcio não existe mais nada disso Davi Albed eu preciso levar a arca para Jerusalém essa arca que está abençoando apenas uma família eu preciso que um povo todo seja abençoado o médico pensa olha para isso os dois chorando ali os filhos já abraçando o médico e agora o que nós vamos fazer? o que nós iremos fazer a partir desse momento? se a arca voltar para Jerusalém Davi não tem como ela ficar aqui a gente faz faz um lugar bem especial para ela não, não tem como o Bede o Bede pensa 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 e chove toma uma decisão que você paga Davi eu e minha casa tomamos uma decisão se a arca não pode ficar nós iremos com a arca eu vou deixar essa noção aqui eu vou deixar tudo tudo que eu conquistei porque desde o momento em que essa arca chegou na minha casa a minha casa não foi mais a mesma o Bede o Bede tomou a maior decisão de sua vida a melhor decisão passou a ser porteiro da casa do Senhor voltando ao tema obedecer ou sacrificar o que você pensa que é a escolha do Senhor eu quero até ter essa última ministração para vocês de pé as horas já estão bem avançadas quem foi que escolheu o tema obedecer ou sacrificar quem foi a sugestão sou ouro eu pergunto para vocês obedecer ou sacrificar nos últimos dias tem muitos bois espaçados de levita mas aqui não tem graças a Deus tem muitas pessoas que chegam na casa do Senhor e querem cultuar a Deus querem adorar o Senhor mas nem sabem o que é a arca do Senhor nem o valor não carrega de qualquer forma aí vem a pergunta por que que muitos adoradores resistem por que que muitas pessoas olham para trás por que talvez nunca aprenderam a ser levitas por que o levita sabe o que é carregar a arca do Senhor outra coisa que o Senhor me disse nessa palavra a arca dele não se carrega sozinho não é só o pastor da igreja não é só os obreiros da igreja não são só os líderes mas cada um de nós temos que colocar a nossa mão temos que colocar o nosso ombro para a responsabilidade carregar a presença do Senhor mulher a sua casa vai ser transformada no dia em que você perceber realmente o que é essa presença de Deus homem essa enfermidade não fará mais parte da sua vida do dia em que você perceber o que é a presença de Deus o Senhor quer trazer de manto como a ser a sua presença a Jerusalém nesses dias a igreja que Ele tem levantado nesses últimos tempos mas eu quero dizer para vocês essa noite não vai ser de qualquer maneira não serão os pôs que não carregam a arca do Senhor mas é difícil antes da vida as fotos vai entregar as suas vidas como sacrifício voluntário será que o seu ombro será que o seu ombro está disponível será que a sua vida está disponível para essa presença é o meu abrigo meu lugar secreto só a tua graça será que o seu lugar vem na frente para a presença você tem que carregar a presença do Senhor você quer saber a beleza que é carregar a arca do Senhor você quer chegar nos lugares de manto canta de manto bachou e todos venham aprontar essa presença todos venham reconhecer a autoridade dessa presença de manto bachou você não vai precisar falar muita coisa mas é onde você vai chegar carregando essa arca haverá milagres haverá transformações haverá cura eu não preciso ser reconhecido eu não preciso ser reconhecido o nome de Deus venha glória então sinta sinta pelo Senhor sinta pelo Senhor e que te pido a rir e que te pido a rir e que te pido a rir que Ele tem procurado verdadeiros adoradores e não preços Ele tem procurado verdadeiros revistas pessoas que sejam dispostas e carregadas do Senhor o Senhor e que te pido a rir que te pido e que te pido a rir pra que tu restas Senhor mais e mais só nos olhos a alma só responde só nos olhos meu bem eu quero amar eu quero amar Sabe o que aconteceu? Quando Davi chegou em Jerusalém a sua esposa por nome de Tau começou a ler Davi dançando e como a palavra diz com toda a sua força será que nós estamos celebrando ao Senhor com toda a nossa força? será que nós estamos dançando com toda a nossa força? será que nós estamos cantando com toda a nossa força? será que nós estamos servindo ao Senhor com toda a nossa força? Será que você está entregando o melhor de você para Deus? O Davi que me calveu ali É o Davi completamente diferente Não me importa o que compensa de mim Eu sei o que é a presença do Senhor É o meu amor, o amor é o seu amor Eu vou soar no Senhor de Deus Chora, manda a paixão, decaia Levala, manda a paixão Chora, manda a paixão, decaia Às vezes nós somos da igreja O levantar as mãos é difícil pra nós O que é que compensa de mim? O cantar mais alto é difícil pra nós Eu não tenho afinação Eu sou desafinado Vou me olhar diferente Temos vergonha de nos levantar do nosso lugar E dizer Deus, eu estou aqui pra te adorar E o Senhor está me ensinando Natan Natan A minha procura não acalou Eu estou procurando verdadeiros amoradores Será que aqui tem nessa noite? Natan Tua presença, eu estou procurando verdadeiros amoradores E levanta a paixão Tua presença, eu estou procurando verdadeiros amoradores A diferença Dos levitas e dos muros Os levitas chegam na igreja E adoram ao Senhor Independente de qualquer coisa Os levitas entram na casa do Senhor Não pra receber o culto para eles Mas chegam na casa do Senhor Para prestar culto a Deus A diferença Dos levitas e dos bois É o meu prazer Os bois Todos a hora de terminar o culto Já começam a murmurar Já começam a acabar esse negócio não Os adoradores não Eu quero mais um tempo 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 Isso acontecem para adorar Os levitas O maior privilégio da minha vida, Senhor É com Márcia Brin ou não É com milagre acontecendo ou não O maior prazer da minha vida, Senhor É carregar a tua arca no meu corpo Ela é batata na minha vida Porque hoje ela entrará Ela entrará comigo Recantarei Malabá Hoje eu pisar a vida Porém que andarei Malabá É um milagreso Recantarei Malabá, Senhor A glória do Senhor A glória do Senhor Quero ser como o criador Quebra o vaso Joga o peito no fundo Mais pra ele Deixa a essência sempre Atreve-se o melhor pra mim A glória do Senhor E acreditar em Ti Mas as pernas flores A glória do Senhor Amém. Amém. Última frase nesta noite. Obedecer. E sacrificar. Vivemos uma vida de obediência ao Senhor. E a cada dia apresentar o sacrifício voluntário. A nossa vida como oferta a Ele. Mais do que o Senhor diz. Mais do que a sua pedra que vocês trazem neste lugar. E a sua oferta voluntária e a sua vida diante do Senhor. Amanhã no culto neste lugar. Shalamaná Vajonê Pai. Entrega o culto. Vem a culto da sua vida. Amanhã à noite onde nós estivermos. Como se entrega o maior culto do Senhor. O amor já sabemos o que é a presença de Deus. Deus abençoe. Amém. 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 Amém.